Bom, tem vários motivos porque a gente usa pneu de rua, tá? Um deles é porque a Mishina usa a gente como um laboratório para desenvolver essas coisas. Não só a Mishina, como várias outras partes do carro, como segurança, bateria, enfim, tudo que a gente vai aprendendo, que as fábricas vão aprendendo no carro durante o ano, isso vai acabar parando nos carros de rua. Outra coisa interessante também, quem se preocupa com o impacto mental, é usar o mínimo de número de pneus possível. Diferente da Fórmula 1, que eles usam seis ou oito jogos por final de semana, não sei direito, a gente só ganha um jogo por final de semana. Você deve estar perguntando como é que a gente faz com dois carros. Basicamente, a gente carrega um usado da coisa passada e no final de semana a gente ganha um novo. E aí o próximo ano também é a mesma coisa. O novo que a gente ganha é o final de semana, eu vou levar para a próxima corrida do Long Beach para poluir o mínimo possível. Gostou dessa curiosidade? Deixe suas perguntas aqui nos comentários que eu vou respondendo.